Fala meus queridos, bem-vindos a mais um Dicas Flash E hoje eu tenho uma coisa inédita, uma novidade pra vocês aqui Pois é né, já pensou aí se acabar a energia na rua, no bairro, na cidade E você continuar com a sua casa aí com as lâmpadas todas acesas? É, isso é possível sim, todo mundo lá com a lanterna do celular, vela, lamparinha, o que foi você lá com a sua casa Como se não tivesse acontecido nada É isso aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje Lâmpada de emergência aqui ó Acende apenas com contato e isso não remontagem viu Se ainda não é inscrito no nosso canal, vai aqui embaixo, se inscreva Não esquece de ativar o sininho das notificações e deixa seu like se você gostar desse vídeo Vamos lá que o Dicas Flash tá show de bola É isso aí pessoal, essa lâmpada aqui chegou pra mim em parceria com a WB Iluminação Que mandou pra gente estar falando dela aqui É o seguinte, essa lâmpada tem uma bateria interna Então toda vez que acaba a energia, ela vai e acende Ela identifica que falta energia na casa, no imóvel, na instalação e acende E vocês estão vendo que eu consigo acender ela pelo próprio contato aqui ó Se eu fechar o contato entre meus dedos aqui ó, ela já consegue acender E muito legal, ela aparece justamente com uma lâmpada de LED normal Ela não muda praticamente nada no formato, isso aqui é uma normal e essa aqui é a nossa lâmpada de emergência Ou também conhecida lâmpada 4 em 1 E por que que ela é a lâmpada 4 em 1? Porque ela tem 4 funções em uma lâmpada só Presta bastante atenção Ela é lâmpada de LED normal, lâmpada de emergência também, porque na hora que acabou a luz ela vai acender Ela também é lanterna, porque você pode ligar ela aqui ó na mão e sair iluminando né, o lugar que você precisa de ir E ela é também lâmpada móvel, porque ela vem com esse suportezinho aqui que fecha o contato Toda vez que você enrosca aqui ó, é um soquete E27 normal E você pode pendurar ele Então pra acampamento, pra pescaria, pra mecânico, pra eletricista que trabalha a noite fazendo alguns serviços aí E ainda não tem iluminação, não tem energia Eu recomendo esse tipo de lâmpada aqui Agora a gente tem uma curiosidade muito legal sobre as luminárias de emergência né Vocês estão cansados de ver essas luminárias aqui pra todos os lados aí Principalmente em ambientes comerciais, que são obrigatórios em muitos locais né, de grande afluência Só que essas luminárias gente, elas tem em média de 70 a 100 lumens, cada uma delas Pra você ter uma ideia, uma lâmpada 4 em 1, de apenas 6 watts, tem uma média de 500 lumens Ou seja, equivale a 5 luminárias de emergência Se você quiser adquirir uma lâmpada mais potente, tipo 12 watts Você terá um equivalente de até 10 luminárias de emergência Agora, outro detalhe aqui, é a questão das luminárias de emergência, que é os grandes blocos né Que a gente vê também com mais lumens né, 1000 lumens, 2000 lumens Que vem com bateria, que vem aqueles projetores Eles tem aí de 1000 a 2000 lumens Só que eu já vi muitos desses instalados com um transformador Porque muitos deles é pra 220, tem conectado no 110 E além de ficar uma coisa esteticamente muito feia né Eu não gosto desse tipo de iluminação Então se você colocar lâmpadas dessa aqui ó Instaladas nas luminárias duplas, por exemplo Você vai ter acionamento dela toda vez que houver a falta de energia Características técnicas dessa mocinha aqui Qualquer uma delas funciona 4 horas com a bateria interna A gente tem ela disponível aí pra tensão de 127, 220 E nós temos ela também em 6, 8, 10 e 12 watts Ela vai aumentando de acordo com a potência E tem ela também na temperatura de cor quente, no caso mais amarelada E tem ela na temperatura de cor fria com 6.500K Gente, o pessoal pergunta também né André, a bateria dela vicia por ela ficar conectada direto à energia? Não, é uma bateria muito moderna de íon lítio Então ela pode ficar ligada direto lá no bocal que não vai ter nenhum problema Agora o pessoal pergunta, André, mas como assim? Toda vez que eu ligo o interruptor ela funciona? Toda vez que eu desligo o interruptor ela desliga? Como é que ela identifica, no caso a falta de energia aí na minha casa? Olha, ela simplesmente calcula resistência Ela vê que tem outros equipamentos, outras lâmpadas conectadas E que essas lâmpadas estão apenas dando continuidade mas não tem energia nela Aí sim ela acende Por isso que na hora que você desliga o interruptor Essa lâmpada apaga na hora que você liga Agora na hora que desliga um interruptor Ou desliga ou cai a energia da rede, por exemplo, da concessionária Aí que ela aciona Vou te mostrar agora na prática como é que fica o funcionamento dela Bom pessoal, então pra mostrar pra vocês na prática Aqui eu tenho uma luminária dupla que eu quis instalar ela Mas você pode instalar uma luminária simples também Não há problema algum, colocar uma lâmpada só Aqui eu tenho a lâmpada normal, a comum E aqui eu tenho a nossa lâmpada de emergência Vou pedir o Ian pra desligar pra gente ter o interruptor Desliga aí, Ian Então ó, liga e desliga Liga fazendo favor Então ó, liga e desliga Normal as duas lâmpadas Agora eu vou pedir o Ian pra ir lá no quadro de distribuição E desligar o disjuntor pra mim, pra vocês verem Então ó Ian, desliga o disjuntor aí fazendo favor Então ó, ela já entrou em acionamento aqui ó Em funcionamento E o melhor detalhe Ô Ian, faz um favor pra mim Liga e desliga o interruptor aqui Mais uma vez, por favor Ok? Então ela funciona também Através do interruptor Mesmo sem energia Pois é pessoal, gostou dessa novidade? O cupom Você tem um cupom de desconto Então você vai digitar aqui ó Engerhal E aí aplica esse cupom aqui Pra você garantir o seu desconto aqui Que a Argos Engerhal tem pra você É isso então Dá uma conferida lá Um grande abraço E até o próximo Dicas Flash Tchau 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 Tchau